Música Vários problemas existem aqui. Vários, muitos problemas. Primeiro o problema é o cheiro. Enquanto está fedendo muito eu fecho a porta e vou lá para casa dos meus filhos. Passo o dia por lá. Um medo que dá. Sempre a gente se apavora quando é tempo de chuva. Às vezes eu até saio daqui. Deixo a casa e saio. Quando está bom, quando está bom, dá para mim pescar 40 até 70 quilos e eu pego. O esgoto é esse esgoto. Vem para a represa. Música Esses pontos onde nós fizemos as coletas especificamente, eles estão contaminados com esgoto não tratado. Quando chove muito em São Paulo, a forma que existe para que a cidade não inunde completamente, é você ligar as bombas que estão situadas no Rio Pinheiros, para jogar água, o excedente de água, dentro da represa Bíblia. Na tecnologia que nós temos hoje, dentro das nossas estações de tratamento de água e esgoto, nós não temos tecnologia, por exemplo, para retirar o hormônio, para retirar o antibiótico, para retirar o metal pesado. Em 2015, está só conversando. Se não tiver água no máximo, vai o paulistano, vai tomar água, assim, da represa de Borsá, a represa cheia de nutrientes fétidos. Música 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 Música